Eu sou um bosta no meio da minha favela Eu não tenho orgulho dela Porque eu estudei lá no biela Sou um bosta gay de ti com panela Eu sou um bosta Sou um bosta naquilo que eu diga e tal bem Naquilo que consomem Não consigo mandar um speedplow Sem falar todo meu nome É foda, já percebi que a rima é foda E quando chega, já que incendria Nicola volta que pode ganhar o nacional Mas nunca vai ganhar uma batalha em Valdeira Ganhei de ti com panela Antes de ganhar Eu caguei dentro dela Eu caguei nela Tive que comer toda a bosta que tinha nela Boa! Come a bosta da panela Sem caô Você comeu só o primeiro E eu comi o que sobrou Eu sou um bosta Falo isso pra tu Sou um bosta mesmo Viajo não levo um título pro sul Isso tá doidão Isso não tá maneiro Zandra que é florãozão Eu sou um bosta Sou amigo faqueiro Mas nós tem menti lerda Nós tem menti lerda Mas não é um bosta É um monte de merda Chegando aqui Que nós é andarilho É aquelas merda seca Não tem nem milho É, não tem nem milho Mas eu olhei pra bosta e depois eu já percebi Que na real eu tinha milho nela Mas eu sou gordo Eu fui lá e comi Nicolás volta e mandando no trapper Agora cê sabe até o fim Sou tão fraco e sou tão bosta Que até o Enderman bate em mim Bate em mim sim sim Bate em mim aliado vai Vou falar que quando eu viajei Mandei todas as rimas que eu vi Meu estado Mas isso não é meu estado Mandei Manda levada Manda flipada Rima na calada Mas os aninho hoje é só decorada Cê é uma bosta dura É tudo que eu almejo Mas nós é daquelas diarreia Que bate no vaso e pinga no azulejo Nós é muito bosta aqui nessa sessão Espero que um dia nós consiga Ser um cocô em ascensão Um cocô em ascensão Não na rima profunda Mas eu bebo o apoio Eu vomito pela bunda Nicolás volta e pesado Mandando tudo que pode Não fode Tudo que pode Tudo destrói Cortando o iPod Assaltando até pro Playboy Me olha no olho eu vou chorar Me olha no olho eu caio Me olha no olho eu paro Playboy eu peito pra caralho